próprias aulas com a escola virtual Boa tarde a todas e a todos, bem-vindos a mais um webinar da Escola Virtual Porto de Doutora hoje dedicado ao digital nas políticas educativas autárquicas quero também dar-lhes boa tarde e cumprimentar as oradoras que vão estar connosco neste painel a doutora Inês Borroso, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém a doutora Enriqueeta Oliveira, vereadora de educação da Câmara Municipal da Buzã terei a oportunidade de vos apresentar de modo mais formalizado mas mais uma vez, obrigado em nome de todos os participantes deste webinar a disponibilidade para estarem connosco nesta tarde para falar da educação eu quero também agradecer o convite à Porto de Doutora que foi feito para moderar este webinar é um tema que eu considero muito importante nomeadamente muito importante os autores que temos hoje aí connosco penso que cada vez mais é necessário que as escolas e as autarquias estejam sempre em conversa comum naquilo que é um bem comum que é a promoção do sucesso dos nossos alunos este é um caminho que estamos a começar a fazê-lo se pensarmos há uns 10 anos atrás a relação entre muitas autarquias e as escolas eram mais quase uma relação funcional na organização de, digamos, dos transportes de questões relacionadas com a alimentação ou de pequenos eventos hoje, portanto hoje, em 2021 e não falo-me hoje depois da pandemia falo-me hoje, portanto neste século cada vez mais o papel das autarquias na educação é diferente e deixa de ser este papel apenas, digamos, funcional-administrativo para ter um papel na definição das políticas esta questão não é só nossa e é uma questão também que acontece da Europa deixo aqui só como nota por exemplo, o Edufor nós tivemos um projeto Erasmus recentemente envolveu todos os diretores das nossas escolas e um dos nossos parceiros foi mesmo escrito para ser uma autarquia era uma autarquia na Holanda e porquê? Porque é um país onde o papel que as autarquias têm na educação é muito diferente do que acontece no nosso país portanto, é um papel de uma permanência constante no desenho de que é a política educativa dos seus concelhos e esta conversa entre as escolas de autarquias esta conversa entre todos estes, digamos, parceiros não só o pessoal docente, o pessoal não docente todos os alunos, a área de educação outros secretos órgãos secretos órgãos como as empresas, por exemplo que estão aqui nas nossas zonas é muito importante e portanto, também falemos na nossa linguagem comum é importante que nós, escolas, cada vez mais conseguimos perceber portanto, como é que são os meandros destas questões das políticas de educação nas autarquias do mesmo modo, como eu dizia-se há 10 anos atrás o papel de autarquias na educação era mais um papel funcional de organização hoje é diferente o que é importante também que as autarquias tenham dentro dos seus corpos de trabalho pessoas especialistas na educação no mesmo modo, como têm um especialista em arquitetura tenham também um sucesso especialista de educação e desde 2016, que no nosso país as coisas têm alterado um pouco nesse sentido o Plano Nacional de Promoção 2016, digo, o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo foi, digamos, o primeiro plano que fez esta necessidade das escolas e das autarquias normalmente através das comunidades municipais estarem a trabalhar em conjunto e desde essa altura, cada vez mais, nós nos temos apercebido desta parceria que existe em alguns casos mais acentuada, em outros menos acentuada mas que está a começar a existir que estamos a começar a construir e dos frutos que ela tem dado quando nós todos falamos a mesma linguagem quando nós todos trabalhamos em conjunto hoje, recentemente o Plano de Transição Digital na Educação é em que, portanto, está previsto e pensado já antes da questão da pandemia mas que agora teve um outro peso, digamos assim em que temos vários vetores desde os equipamentos que estão a chegar às escolas aos recursos digitais à conectividade que está a ser melhorada à formação de professores as escolas estão a ser convidadas ainda neste período lativo a desenhar um plano portanto, um plano digital da sua escola digamos assim o plano de ação digital da escola e esse plano de ação digital da escola será um olhar da escola para o seu passado um olhar para a sua realidade através do inquérito de check-in que foi feito aos professores através da selfie que vai ser, digamos, feita à escola vão desenhar aquilo que a escola pretende para a tradição digital não há dúvida que o papel das autarquias aqui também como parceiros neste desenho é fundamental por isso, agradeço à produtora por trazer este tema e trazer aqui estes parceiros mais um webinar sobre educação e, depois desta introdução digamos assim, inicial eu ia passar, portanto a palavra à nossa primeira oradora a doutora Inês Barroso vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém eu não vou fazer aqui uma apresentação curricular extensa até como figura pública deixar o convite para indo ao estado do município encontram o currículo promoverizado mas a doutora Inês Barroso hoje vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém portanto, desde 2013 que tem estado ligado a estas questões como variadora da Câmara inclusive da Assembleias portanto, das Juntas de Fraguesia reside em Santarém é influenciada em Educação Física e Desporto e mestre em Ciências do Desporto no fundo também uma colega nossa na área de Educação que penso que a maior parte dos participantes neste webinar são docentes já exerceu funções docentes no ensino superior e no ensino secundário integrando o quadro de grandes escolas da SAD da Bandeira tem estado ligado e esteve no passado ligado com responsabilidade em várias áreas no âmbito do desporto escolar e também é, portanto na modalidade do basquetebol está qualificado com o grau 3 no fim de treinador de vários clubes portanto, doutora Inês Barroso eu passo a palavra para si para falar-nos o que está acontecendo nesse município na área da Educação obrigado e a palavra é sua Muito obrigada, doutora Zé Miguel Sousa muito boa tarde a todos cumprimento com particularmente a minha colega doutora Enriqueita Oliveira vereadora na Câmara Municipal da Lozã cumprimento também o nosso moderador doutor Zé Miguel Sousa e obviamente que faço um agradecimento extensivo à Porta Editora pela diferença que teve para com o município de Santarém e pelo convite que nos formulou para podermos estar convosco na partilha de ideias e de conhecimento relativamente à adoção de políticas educativas um tema tão pertinente nos dias de hoje como o doutor José Miguel Sousa já referiu eu sou docente e portanto sinto-me em casa nestes contextos em que a maioria dos participantes são docentes e portanto deixo já este cumprimento especial também para todos os colegas para a direcção dos agrupamentos de escolas para todos aqueles que debatem estas ideias connosco e que são tão determinantes para a definição das políticas educativas no nosso município e seguramente em todos portanto um agradecimento mais uma vez à Porta Editora de uma forma muito sucinta apresentarmos o Conselho de Santarém Santarém é um concelho com 550 km² temos 62 mil habitantes e temos 4 agrupamentos de escolas num total de aproximadamente um pouco mais de 7 mil alunos são 4 agrupamentos de escolas são 43 estabelecimentos de ensino de primeiro ciclo e jardins de infância temos 5 escolas de segundo e terceiro ciclo temos 2 escolas secundárias e 2 escolas profissionais temos ainda um instituto politécnico com 5 escolas superiores uma delas sediada no vizinho Conselho de Rio Maior e temos o ensino também privado no ensino superior o ISLA uma escola também na nossa cidade e portanto estamos a falar de um contexto como eu dizia há pouco de 7 mil alunos com particularidades tão distintas entre si porquê? porque o Conselho de Santarém do ponto de vista territorial tem a sua sede a sua cidade no topo sul do Conselho o que implica que haja ainda uma dispersão geográfica de alguns estabelecimentos de ensino para a zona norte criando assim alguns quilómetros de distância entre todos nós a comunidade educativa do Conselho de Santarém começo por falar também deste projeto da Porta Editora o Conselho de Santarém há 3 anos que oferece gratuitamente aos alunos aos professores aos encarregados de educação a possibilidade de terem acesso a esta escola virtual que consideramos nos dias de hoje uma ferramenta indispensável para qualquer estudante do nosso Conselho começámos há 3 anos como eu dizia adquirimos primeiro e apenas só até ao quarto ano no ano seguinte alargámos até ao sexto e este ano ainda mais porque em tempos de pandemia a escola virtual é uma ferramenta que se assume como determinante nas aprendizagens dos nossos alunos e portanto fizemos a aquisição deste serviço até ao 9º ano de escolaridade portanto já temos os 9 primeiros anos de escolaridade todos com escola virtual de acesso gratuito a toda a comunidade envolvida dizer-vos que do ponto de vista ainda nesta nesta última fase da pandemia do ponto de vista da acessibilidade da escola virtual a todos o município de Santarém gostaria de fazer uma referência mais do que justa à porta editora que em tempos de pandemia apesar dos municípios terem feito a aquisição dos seus serviços e muito bem em tempos de pandemia largou abriu digamos assim o acesso aos alunos do nosso país o que foi um fator que nós nós município de Santarém registámos e que nos apraz aqui também partilhar com todos esta generosidade e esta cedência da porta editora quando os tempos eram de pandemia e de dificuldade entre aspas no acesso às igualdades de oportunidades a todos os alunos do nosso país no nosso caso conforme temos desenvolvido o projeto nós sabemos que não há projeto nenhum em que os docentes não tenham um papel determinante e portanto também aqui fazer esta referência aos docentes do nosso concelho que nas suas aulas e vimos no vídeo que há pouco foi partilhado com todos nas suas aulas estão a fazer da escola virtual uma ferramenta de aprendizagem e uma ferramenta de trabalho para todos portanto deixar este agradecimento da confiança também de todos neste projeto e houve inúmeras vantagens de desmaterialização no nosso concelho mesmo em tempos de pandemia em que nós tínhamos que ir levar algumas fichas fotocópias a alguns alunos do nosso concelho deixámos de o fazer e passámos a apostar claramente na digitalização na oportunidade de aprendizagem por este formato de plataforma digital portanto para a escola virtual foi fundamental o envolvimento dos professores dos diretores dos encarregados de educação e foi claramente uma aposta que o município fez e que não quer deixar de fazer também nos próximos anos falando ainda e ligando aqui em termos da pandemia fazer mais uma ou duas referências a primeira é que em tempos de pandemia Santarém devo registrar aqui com muito agrado e permitam-me esta referência foi dos primeiros municípios do nosso país a adquirir de imediato computadores nós ainda estávamos à procura de uma solução e apercebemos de imediato que havia necessidade de garantir computadores quer aos alunos com escalões A e B digamos assim da ação social escolar quer para outros que não tinham também a possibilidade de ter este acesso à educação através do computador através dos meios digitais e portanto em março nós adquirimos de imediato 300 kits compostos por computador router e cartão que oferecemos ou disponibilizamos aos quatro agrupamentos de escolas depois em maio voltámos a adquirir mais de 300 cartões que facultámos para o ensino superior em setembro mais cartões adquirimos 50 apenas para os casos mais prementes e já em janeiro de 2021 nós adquirimos mais de 300 cartões portanto estamos a falar de mil cartões de internet que fomos cedendo adquirindo e cedendo aos agrupamentos de escolas para que nenhum jovem nenhum aluno nenhuma criança do nosso concelho ficasse sem possibilidade de ter este acesso ao ensino através de plataformas digitais portanto foi uma aposta clara estamos obviamente alinhados com as necessidades que neste momento os agrupamentos de escolas nos reportam relativamente à necessidade de termos de ir repondo mais computadores nas escolas vamos adquirindo a pouco e pouco estamos em crer que aqui poderá haver também uma alavancagem do nosso sistema da nossa administração central relativamente às operadoras porque essa é a grande dificuldade e Santarão também não fica fora desta dificuldade que é algumas zonas de Portugal não têm ainda sinal suficiente das operadoras de comunicações das operadoras de dados móveis para garantirmos o acesso à internet a todos os alunos eu acho que aqui sim a administração central poderia fazer uma intervenção muscuada se me permitem a expressão de dizer às operadoras se senhora podem instalar podem fazer colocar mais antenas podem utilizar as condutas de que dispomos no nosso país condutas que temos de outros serviços mas tem que haver a garantia de que não pode haver nenhum quilómetro de território que não tenha esta onde existam pessoas ou que seja vivido que esteja a ser vivenciado que não existe sinal de internet esta dificuldade tem que ser uma aposta clara da administração central para que realmente haja esta igualdade de oportunidades no ensino que tanto nos preocupa a todos e de uma forma muito sucinta falar sobre ainda mais alguns projetos que nós temos em prática e gostaria de partilhar convosco nomeadamente nós há alguns anos que entendemos que esta que esta transformação que esta revolução tecnológica tem que tem marcado o início do nosso século tem que ser aproveitada e rentabilizada na educação como nunca o fizemos no nosso país e sobretudo no nosso concelho que é este que me reporto a educação não pode ficar à margem desta revolução tecnológica e portanto temos que apoiar o sistema educativo a comunidade educativa é uma oportunidade única para fazermos diferente e incorporarmos as tecnologias de uma vez por todas na educação e portanto neste âmbito nós começamos logo pelo ensino pré-escolar onde proporcionamos no âmbito das atividades de animação e apoio à família nas AAFs proporcionamos a oportunidade das turmas das escolas perdão dos grupos poderem escolher para desenvolver nesta atividade extracurricular atividades que estejam associadas à robótica e ao raciocínio através de peças de Lego a Lego é uma marca portanto através destas peças semelhantes ao Lego é o Steam é um projeto que desenvolvemos como eu dizia já na educação pré-escolar também já há vários anos que utilizamos a plataforma de ensino assistido para podermos comunicar com os pais esta plataforma permite aos pais consultarem as emendas marcarem as refeições escolares fazerem um acompanhamento e a inscrição das AEFs porque no nosso conselho as AEX do primeiro ciclo estão sob gestão direta dos agrupamentos de escolas também podem fazer o acompanhamento dos transportes e até dos espaços escolares a faturação e pagamentos é tudo feito de forma digital inclusive aos pagamentos enviamos uma SMS e os pais procedem ao pagamento através de uma referência de multibem portanto é uma é uma plataforma de ensino assistido que já temos há 10 anos esta parte no nosso município no âmbito do projeto integrado e inovador de combate ao excesso escolar que onde estamos como é óbvio inseridos no âmbito da comunidade intermunicipal da Luzira e do Teje é um projeto que comporta o envolvimento de 10 municípios dizer-vos que temos estado a trabalhar muito no empowerment nesta palavra que é um anglicismo mas que poderia ser utilizada o empoderamento a capacitação sobretudo da comunidade docente e também da não docente nos nossos agrupamentos de escolas nós temos proporcionado formação no âmbito da capacitação digital da inteligência emocional do mindfulness muitas outras áreas que agora me excuso a referir todas mas muito muito no âmbito da capacitação digital até porque instalámos há cerca de um ano uma sala do futuro em cada um dos agrupamentos de escolas e portanto havia que ensinar os docentes a trabalhar com estes equipamentos tecnológicos que estão nas salas do futuro e que também estão no lab móvel que é um autocarro equipado com equipamentos tecnológicos que percorre os 10 municípios em todas as localidades do seu território e há também este acompanhamento dos professores na formação na manutenção de conhecimentos e na proporção no facto de proporcionarmos outras formações também de âmbito digital no âmbito das da rede das bibliotecas escolares também é a Câmara que tem feito sempre o apetechamento de todos os computadores de todo o material informático que existe nas bibliotecas não só aquele que está inerente às bibliotecas escolares nós temos 13 no nosso concelho mas também para que sirvam como sala para que todos os alunos possam trabalhar no espaço da biblioteca escolar com condições e acesso nós temos ainda uma outra estamos a trabalhar juntamente com a comunidade intermunicipal de Zíria do Tejo numa rede intermunicipal de bibliotecas escolares em que proporcionamos a todos não só aos alunos mas também a toda a população o acesso a todos os exemplares que estão catalogados nas bibliotecas municipais de 11 câmaras portanto também os alunos têm aqui oportunidade de poder aceder a todos os a todo o espólio e só na nossa biblioteca Brancamo Freire por exemplo nós temos 160 mil livros só na escola secundária Sada Bandeira que é uma escola que celebrou há pouco tempo 175 anos há um espólio também dos milhares de livros significativos mais de mais de 100 mil e portanto ficam assim todos os alunos com a possibilidade de aceder e de consultar todos estes documentos só fazer ainda uma referência ao facto do município tentar também promover o acesso às aprendizagens de vídeo de multimédia de imagem nós município somos o município que integramos a rede territorial portuguesa das cidades educadoras como é do conhecimento geral existe a associação internacional de cidades educadoras e em Portugal é esta rede territorial portuguesa Santarém já há 14 anos que integra esta esta rede e o último desafio que fizemos no ambiente das cidades educadoras foi mesmo convidar todos os alunos das escolas com as bibliotecas escolares a criarem vídeos sobre o tema Santarém no futuro como é que vai ser Santarém no futuro o que é que os jovens querem que Santarém tenha num futuro próximo portanto foi um desafio que fizemos há pouco tempo entretanto com a pandemia não foi possível finalizar este concurso mas foi também foi também um desafio que deixámos e que queremos reativar logo que nos seja possível portanto eu creio que já me alonguei um pouquinho Dr. José Miguel para já para já em termos de Santarém é esta digamos que a primeira abordagem que deixava aqui de partilha com todos e obviamente estou ao dispor para mais esclarecimentos para informações adicionais e para a fase das perguntas da fase interativa que é sempre a melhor que é podermos conversar todos sobre as nossas preocupações e sobre os nossos projetos muito obrigada Obrigado doutora Inês Barroso de facto ouviu a falar ficamos logo com uma imagem no nosso semento do que está a acontecer nesse concelho e voltaremos novamente à conversa agora ia passar a palavra à doutora Arrequieta Oliveira variadora de educação da Câmara Nacional de Alusão hoje aqui em representação do Sr. Presidente da Câmara por questões de última hora se quando fui informado não foi possível estar presente no mesmo modo vou também deixar apenas algumas notas que foi o quarto doutora Arrequieta e no mesmo modo a dizer aquilo que dizia há pouco portanto sendo uma figura pública vai estar a uma consulta ou site no município para termos um currículo detalhado portanto doutora Arrequieta doutora Arrequieta os ensinamentos sem línguas e os ensinamentos modernos para a Faculdade de Letras do Porto esteve integrado no ensino público desde 1983 e exerceu várias funções do centro e várias ONGs do país tem trabalhado no âmbito de projetos da leitura da escrita da expressão do ambiente da vida do património e desempenhou vários carros de natureza pedagógica e gestão escolar destaco aqui que fui presidente da Comissão Estabadora do Documento de Escolas da Luzã e diretor do Documento de Escolas da Luzã fui membro também do Conselho de Escolas autora de vários artigos e intervenções em congressos ligados à pedagogia didática autora de um álbum mostrado que é recomendado pela Nacional da Leitura e publicado também em França nos Estados Unidos com a Chancela da Amnistia Internacional obrigado pela sua disponibilidade para estar connosco hoje e mais uma vez deixava agora o palco a seu para nos falar um pouco do que está a passar no município da Luzã Muito obrigada cumprimento também todos e todas que nos seguem a vereadora Inês que é um gosto de estar aqui a conversar e a ouvir estas partilhas o nosso moderador José Miguel Souza e naturalmente agradeço o convite à Porto Editora dirigido a este município e em nome do presidente Luís Antunes deixo-se um cumprimento alargado uma vez que por motivos de última hora não pôde estar presente cumprimento também naturalmente todos os que nos acompanham é particular naturalmente os docentes também como disse a vereadora Inês eu também sou docente e portanto conheço-me muito bem e sinto-me muito em casa quando estamos a falar de questões da educação e é certamente um gosto de partilhar também convosco o que é este este o trabalho que os municípios vão desenvolvendo o vídeo que estão a ver que refere-se justamente eu começaria por aí também ao facto de sermos a Lousã é também pertence à rede das cidades educadoras e e o vídeo que escolhemos foi justamente para enquadrar esta a lógica do que aquilo que para nós é realmente a educação e que partilhamos certamente com o Santarém e que é de facto a construção global de cada pessoa e portanto essa construção faz-se com muitos agentes faz-se sempre necessariamente em rede faz-se alicerçada na herança que temos mas faz-se sempre naturalmente com os olhos postos no futuro e portanto não podemos de tudo esquecer e não perceber enquanto agentes de educação enquanto comunidades o que são os desafios do futuro e são eles na verdade que nos trouxeram por exemplo até aqui e começaria agora também por aí pela adesão à escola virtual à escola virtual com a qual já tínhamos trabalhado de uma forma mais alargada em 2013 em 2013 em projetos que tínhamos também no município o município aderiu à escola virtual não pela questão da pandemia embora isto apareça ligado a este tempo de pandemia mas porque já era uma aposta que pretendia fazer justamente por todo o potencial que vê nesta plataforma e resolveu então para este ano e para o próximo aderir a esta plataforma para todos os anos os ciclos de ensino a Lousan tem apenas um agrupamento tem 17 cerca de 7 mil habitantes é substancialmente o município mais pequeno que Santarém tem um agrupamento de escolas tem uma escola profissional e de resto está a 30 quilómetros de Coimbra que tem uma universidade de referência e um politécnico de qualquer maneira a aposta naturalmente nesta ferramenta foi porque acreditamos e porque já experimentamos e sabemos que ela potencia aquilo que entendemos ser essencial e que é a autonomia sobretudo e em primeiro e em primeiro plano potenciar aquilo que é a autonomia dos alunos ao mesmo tempo que potencia também e ajuda o trabalho dos docentes e mesmo das famílias e portanto esta aposta nesta ferramenta parece-nos que é fundamental para enfrentarmos os desafios daquilo que estamos sempre a dizer o que eu aprendi e durante muitos anos disse os desafios do século XXI e de repente vimos-nos todos no século XXI com o século XXI em cima da mesa esta esta adesão a esta plataforma não surge realmente do nada surge num percurso como referiu e eu certamente que repetirei algumas alguns aspectos que referiu a vereadora Inês esta adesão surge como eu dizia num percurso num percurso de muitos anos que é o percurso que a autarquia tem vindo a fazer que o município fez e que fez sempre preciso de reforçar isso em parceria com as escolas e com a comunidade educativa em 1997 entre 1997 e 2002 deu-se aqui um grande passo com aquilo que foi o programa de internet nas escolas e que no fundo o município fez chegar às escolas já computadores começar a trabalhar desde a trabalhar desde pequeninos as questões da informática o próprio as escolas as escolas do agrupamento também investiram nessa altura porque no fundo estas coisas contagiam-se e investiram nessa altura já em criar também como uma oferta uma oferta uma disciplina de oferta também a informática naturalmente que isto criou aqui um clima que abriu e que abriu a comunidade aquilo que é a aposta a aposta no digital em 2010 foram postos em todos todas as salas do primeiro ciclo do ensino básico quadros interativos para as crianças poderem trabalhar e a par com aquilo que tinha sido também no fundo com aquilo que tinha sido já a questão do plano tecnológico de educação uns anos antes isto permitiu de facto que houvesse da parte da comunidade educativa uma adesão generalizada uma adesão generalizada a estas ferramentas a Lousan em 2010 iniciou também um projeto que se chamou Lousan Living Lab e que permitiu também e apostou fortemente no que foi o trabalho o trabalho com de projeto o trabalho de o trabalho com plataformas o trabalho na área digital com alunos e professores e que permitiu de facto também que em 2000 em 2011 em 2011 tivesse estado até no movimento das escolas inovadoras é importante dizer-se que ao nível todo este movimento naturalmente e na Lousan traduz-se também ao nível das bibliotecas do portal que é partilhado por todas das escolas do software bibliosoft que a todos também que permite que todos possam requisitar as obras e consultar e ter acesso às obras que existem na rede concilia ao nível da CIM há também a rede intermunicipal das bibliotecas que desenvolve também um trabalho e eu vou reforçar aqui esta palavra um trabalho em rede que é fundamental penso que todo este nós falamos da rede internet mas de facto o que está por trás e esta lógica de trabalho em rede e de parceria é fundamental para que de facto todos os projetos todas todo este este investimento e a potenciação do que é o papel da educação no município aconteça porque se não virmos as escolas parte de uma rede e da rede que todos somos parceiros então perdemos de facto perdemos o comboio e não estamos a compreender o que é que é o processo de educação para o município para o município é fundamental que a sua comunidade seja uma comunidade com capacidade crítica com capacidade de resolução de problemas com literacia e portanto este é na verdade as escolas são parte integrante da comunidade e o desenvolvimento da comunidade depende de facto do que é também muito o trabalho que é feito nas escolas por isso não fazia sentido se não trabalharmos em conjunto e se não vermos a educação como uma área de intervenção estratégica também como referiu a vereadora Inês em Santarém temos também a plataforma Siga que permite que ao nível do serviço de ação do apoio à família das pessoas escolares possam fazer todas as pessoas que tenham acesso e possam requisitar as refeições fazer as suas inscrições e portanto este também é uma é uma é uma plataforma que está ao serviço da comunidade ao nível dos projetos que foram sendo desenvolvidos na escola eu referiria nomeadamente o projeto da Horácio Classroom uma ferramenta que também foi foi de prémio Microsoft e que foi desenvolvida por um professor da Luzana na área da música e que a Câmara tem à disposição dos alunos de todos os alunos do primeiro ciclo e do segundo ciclo e que constitui ela também uma ferramenta importantíssima neste caso da área do que é na área da educação artística neste caso a música ao nível de outros projetos e das equipas que se fizeram no âmbito da CIM e das equipas multidisciplinares salientávamos também o programa de literacia emergente que pretendeu exatamente atuar sobre aquilo que para nós era identificado como uma situação problema e que era a questão da leitura e da escrita também esta abordagem se fez muito através do digital e foi um programa que teve um papel e vai continuar a ter importante nas escolas de pré-escolar e primeiro ciclo ao nível dos ambientes inovadores e do que é o trabalho também da transição digital das escolas a importância o investimento que se fez também ao nível da robótica e dos clubes de robótica nas escolas também através da ferramenta lego e que chega pode ser no fundo é um serviço móvel que pode ser requisitado por os docentes nas diferentes disciplinas dos diferentes anos e que pretende também através da programação desenvolver competências de solução de problemas nos alunos para não para não repetir também embora repetir algumas coisas que já disse a Béria Dorinese e que subscrevo eu dizia de acrescentaria que aqui para nós nesta abordagem e na abordagem do que é a importância do digital há aqui áreas que não podem ser descuradas e que temos também tentado trabalhar sempre sempre em parceria com as escolas nenhum destes projetos que a Lousa desenvolve é um projeto que apareça imposto pela Câmara são projetos que podem ser incentivados podem ser sugeridos no âmbito daquilo que é a leitura e o plano estratégico da Lousa mas eles surgem ancorados no que é a reflexão do Conselho Pedagógico do que é a reflexão do Conselho Geral e de um órgão muito importante que é o Conselho Municipal de Educação e é ao nível deste órgão que no fundo se refletem se discutem as problemáticas e os diagnósticos que se vão fazendo no município e se procuram soluções que possam vir ao encontro e dar respostas às diferentes problemáticas ou áreas que queremos potenciar e portanto este é um trabalho que é feito em conjunto em parceria e penso que é muito importante reforçar isto sempre em parceria com a comunidade educativa será também importante referir que no centro da nossa preocupação estão naturalmente as pessoas e também sabemos que todas estas ferramentas são fundamentais e importantes enquanto ferramentas que potenciam o valor a formação global das pessoas por isso elas não podem ser fatores de exclusão elas têm que ser fatores de inclusão nessa perspectiva também quando a quando da pandemia a Câmara de acordo com o levantamento feito pelo agrupamento de imediato adquiriu também os computadores necessários às respostas de primeira linha que seriam precisas para alunos que não tinham acesso a estas ferramentas é um trabalho que penso que é preciso continuar a fazer e que agora com a intervenção do Ministério da Educação será certamente alargado a um grande número de alunos e esperamos que isso aconteça de facto com esse equipamento distribuído não temos dúvida que esta plataforma da escola virtual e volto a esta plataforma vai ser uma ferramenta essencial justamente no combate às desigualdades para isso é preciso que os alunos possam ter acesso que já têm e tenham os equipamentos necessários para poder fruir e usufruir desta ferramenta obviamente voltando a dizer é uma ferramenta e como tal é preciso que a formação o investimento e a nossa grande preocupação enquanto município é justamente continuar nos projetos que desenvolvemos nos projetos de música de artes no apoio ao plano nacional das artes no projeto do inglês da música da expressão fisicomotora que temos ao nível do pré-escolar dos projetos educativos das bibliotecas dos projetos educativos dos museus dos projetos ligados à leitura é fundamental trabalharmos as pessoas e desenvolvermos aquilo que é o máximo potencial de cada pessoa com a certeza de que o município será tão mais rico se conseguir ser inovador se conseguir ser cultural se conseguir ser democrático se conseguir ser inclusivo se conseguir ser sustentável e se conseguir na sua na sua ação levar cada pessoa e começando pelos mais novos a ver compreender pensar e agir esta é uma ferramenta que estamos certos contribui também para esta para esta dinâmica ver compreender pensar e agir sabendo que cada um de nós cada pessoa é sempre um ser que pensa um ser que habita um ecossistema um ser que se relaciona e um ser que é convidado à transcendência a recriar a realidade e portanto é nesta lógica que todas estas ferramentas e que o digital é chamado à ação porque enquanto ferramenta que potencia este desenvolvimento global estarei depois disponível para qualquer pergunta que possa surgir obrigada Obrigado por esta viagem que nos fez até os projetos da USAM depois destas duas ricas intervenções não orei como moderador fazer um resumo de facto não seria essa a ideia até porque acho que era importante passar para vós algumas das questões que foram colocadas por os participantes quando fizeram a sua inscrição neste webinar infelizmente não podemos aqui ter tempo para todas eu fiz alguma situação mas eu estava a ouvir as vossas comunicações e havia digamos uma palavra-chave que ficava na minha mente rede e a rede com duplo significado o rede no significado rede humana de facto foi muito notório que nas vossas intervenções a rede humana de pessoas que estão aqui ao volta dos vossos projetos outra questão que é a rede física e a rede do acesso à internet que falaram e muito bem que é preciso ter um designio nacional para resolver estas questões e de facto esta rede com duplo sentido é fundamental por muito que aprendamos e implementar aqui projetos todos eles estão baseados numa rede internet e se não tivermos nossos municípios nossas escolas uma boa rede isso não funciona e aliás muitas das questões até colocavam alguns dos participantes não a ver com as questões das redes mas não vou aqui alugar sobre essa questão elas estão a ser pensadas ignoradas e convosco também também trezei a outro ponto fiquei muito satisfeito por vir falar em projetos de robótica desde os primeiros anos eu acho que esta nova linguagem da programação do pensamento competacional eu acho que é muito importante mas não vou eu me alargar nas minhas partidas e a trazer aqui à mesa algumas das questões que foram colocadas portanto pelos participantes na altura da inscrição e o Paulo Jorge Dias colocava uma questão para vós que era qual o apoio dado aos professores de facto eu era aqui talvez adaptava um pouco a questão do Paulo Dias falar em vários projetos talvez pudessemos nos concentrar no caso da escola virtual até porque temos um município que digamos retomou fortemente este ano a escola virtual e um outro com algum já percurso em três anos anteriores que apoio foi dado aos professores que a formação só foi no início essa formação continua foi por vós foi em articulação com o centro de formação portanto eu passava a palavra primeiro à doutora Inês Morroso apenas por uma questão de seguir a mesma ordem e depois passaria à doutora Riqueta Muito bem muito obrigada obrigada também ao colega Paulo Dias pela questão portanto eu creio que realmente da nossa abordagem quer da nossa vereadora Riqueta quer da minha abordagem nós falámos um pouco sobre como temos trabalhado no âmbito da capacitação da colaboração com os nossos docentes do tal empowerment do empoderamento de competências que temos dado aos nossos colegas e no âmbito da escola virtual no início há esta abordagem a Porta Editora portanto a escola virtual tem uma disponibilidade imensa e uma generosidade de estar sempre disponível para retirar para retirar dúvidas para fazer esclarecimentos adicionais e portanto nós temos acompanhado para e passo dúvidas que possam surgir vamos fazendo ainda não fizemos este ano porque em contexto de pandemia não o fizemos mas noutros anos sim devirem elementos da plataforma da escola virtual da Porta Editora alguns equipamentos de escolas fazer uma sessão ou alguns esclarecimentos presenciais propriamente ditos e até com os senhores encarregados de educação ao final do dia sessões de divulgação e de partilha de como fazer mas óbvio que aqui temos sempre e queremos sempre fazer muito mais o que é certo é o seguinte sempre que os colegas que os agrupamentos que as escolas que as direções nos reportam que há necessidade de partilhar mais informação nós solicitamos à Porta Editora e tem sido um diálogo muito franco e muito sistemático obrigada Obrigado Doutora Fieta Bom acrescentar pouco mais só dizer que embora estejamos a começar a formação de facto surgiu de imediato a Porta Editora tem uma disponibilidade como dizia a vereadora Inésia imensa da experiência que tivemos também anterior houve formação exaustiva aos professores para poderem desenvolver e perceber e explorar o máximo possível as plataformas e portanto deste ponto de vista tem acontecido creio que era importante também dizer-se que ao apoio referir-nos o que é o apoio dado aos professores para além especificamente desta plataforma que creio que os municípios fazem que está implícito também no que disse a vereadora Inés é mesmo isso quer dizer os municípios têm estado sempre disponíveis para quer em articulação com os centros de formação quer de acordo com o que os agrupamentos pelo menos os nossos que os agrupamentos solicitam providenciar formações que sejam adequadas pertinentes oportunas e que possam vir ao encontro das necessidades identificadas como eu dizia quer em Conselho Municipal de Educação quer pelos conselhos gerais e conselhos pedagógicos e portanto penso que os municípios têm estado abertos a esta resposta que é penso que é o melhor apoio que podemos dar aos professores além dos projetos que estamos disponíveis para implementar nas escolas eu há pouco não referi por exemplo um outro projeto que é o MyPolis que é um projeto de cidadania também de uma plataforma digital e que é extraordinário e que nós temos a funcionar nas nossas escolas com um impacto significativo e veio responder a uma necessidade dos docentes na área da cidadania e portanto penso que é a este nível que o apoio que os municípios dão pode ser feito na resposta e encontrar soluções complementares para aquilo que os as escolas necessitam Muito obrigado fico-me satisfeito por ouvir essas palavras talvez por formatação própria por ser diretor no centro de formação mas eu penso que quando aquilo temos a comentar nas escolas necessita estar muito bem enquadrado na formação dos docentes e numa formação em contexto sem isso não é possível eu ia passar uma outra pergunta do Joaquim Manuel Lopes Simões que coloca assim de questão qual o papel do diretor e do conselho pedagógico e do conselho geral nestes projetos e no fundo penso que foi um pouco abordado por vós mas estes três órgãos um órgão o primeiro um órgão unipessoal e o segundo órgão colegiais que papel estes órgãos têm tido nos projetos que as autoritarias estão a minimizar com as escolas doutora Inês Muito obrigada obrigada também ao colega Joaquim Simões realmente há aqui muitas das intervenções que nós fazemos quer eu quer a senhora vereadora eu acho que nós só nos subscrevemos realmente em relação estamos em plena sintonia em relação ao entendimento que temos desta necessidade de acompanharmos o digital a transformação digital na educação relativamente à questão que o colega Joaquim Simões coloca nós estamos sempre e a vereadora que eu já o disse há pouco nós estamos sempre em articulação plena com os agrupamentos de escolas a educação educativa digo as direções dos agrupamentos digo os docentes eu por exemplo tenho assento dos quatro conselhos gerais do meu agrupamento porque assim permite-me saber por um lado beber o conhecimento e dos projetos educativos o que estão a fazer e por outro lado também adequar aquelas que são as políticas educativas que nós promovemos ou que planeamos conhecê-las delineá-las e analisá-las também obviamente em Conselho Municipal de Educação que é determinante é um instrumento é um órgão consultivo determinante para a atuação dos municípios portanto nós municípios não temos propriamente uma ligação direta ao pedagógico mas temos as direções dos agrupamentos e temos assente no Conselho Geral o que nos permite este envolvimento e este entrosamento entre todos para já Agora a Dra. Requiota se puder acrescentar algo mais acho que reforçava isto que disse a vereadora Inês que é este órgão o Conselho Municipal de Educação que é um órgão de facto que faz esta ligação perfeita se ele funcionar bem ele é o espaço onde tudo isto chega porque o Conselho Pedagógico as questões chegam ao Conselho Geral o Conselho Geral já é aqui só há um portanto aqui é um bocadinho diferente não é? porque eu tenho assento no Conselho Geral mas o Conselho Municipal de Educação alarga mais envolve a comunidade nesta discussão envolve os parceiros e portanto uma decisão que é tomada em Conselho Geral é uma decisão que não é contra a comunidade que é é pela comunidade é passa vem vem encaminhada pela comunidade e portanto é nesse sentido que esta articulação se faz Cá estamos Mais uma vez a palavra rede a palavra rede aqui está não é rede de trabalho é algo que fica sempre aqui patente e a passar a uma outra questão que foi colocada pelo Basílio e o Fernando Mendes embora também penso que já acabaram um pouco de falar ele diz que gostaria que fosse abordada a integração digital das bibliotecas rede de bibliotecas conselharias municipais e escolar nas políticas educativas municipais eu acrescentava aqui esta questão se nas vossas bibliotecas algumas delas para além dos livros em formato físico têm também portanto livros em formato digital e-books sim ou não e sim como é que eles estão uma questão normalmente para a ordem do programa e a passar a variadora Inês a palavra Muito bem eu sei que os agrupamentos têm e-books e que eles são requisitados e que neste momento são consultados nós também temos na nossa biblioteca não lhe consigo dizer é se são muito ou pouco ou comparativamente ao suporte de papel neste momento como é que há como é que podemos analisar os dados relativamente à consulta portanto e de resto o doutor José Miguel há pouco já já como disse agora e muito bem já nós falámos das redes das bibliotecas o que queremos é que todos tenham acesso ao espólio que existe nos municípios nas bibliotecas municipais e que possa haver esta tal rede que falou e muito bem quer humana quer física também aqui física essa possibilidade de todos acederem às mesmas plataformas aos mesmos minuais ao mesmo espólio em termos de de bibliotecas que nós temos e neste caso como vos digo no âmbito da comunidade intermunicipal de Alzeira e do Teixe estamos mesmo a finalizar esta ferramenta gigantesca que é podermos aceder a mais de meio milhão de livros em simultâneo em 11 municípios que é claramente uma vantagem também para os nossos alunos sem dúvida sem dúvida Marona Requiata acrescentaria só que de facto nós não não temos nenhuma dúvida que a leitura é fundamental e portanto a leitura é aquilo que é uma ferramenta é uma ferramenta importantíssima e que nos e que nos prepara e nos liberta e nos torna e nos torna cidadãos intervenientes e críticos e portanto os municípios naturalmente que têm uma aposta ou que têm como muito queridas os seus espaços de biblioteca eu acrescentaria apenas porque já foi tudo dito que penso que ainda há um passo a dar e nós estamos todos preocupados com ele mas penso que ele irá ser dado mais tarde ou mais cedo mas penso que há um passo a dar não o abolindo pelo contrário o livro-papel é o livro-papel e ele não está não está ameaçado mas penso que é fundamental também que sobretudo há um nível do que são todos os títulos das metas curriculares que eles pudessem estar acessíveis em formato de e-book e ser possíveis de ser possíveis de requisitar pelos alunos todos estes títulos que são nomeadamente os das metas curriculares penso que esse alargamento essa 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 biblioteca pública do digital seria também muito importante e seria um passo é um passo que ainda teremos que dar mais largo mais abrangente Obrigado e sem dúvida eu penso que nenhum de nós aqui pensa que a questão do do formato digital e dos recursos a substituir o formato em papel eles devem coexistir e aliás todos nós temos com grande vontade de estar na espanada a ver o jornal em papel portanto acho que foi das coisas que percebemos neste momento que vivemos essa falta porque agora o digital portanto de facto pode ser muito importante e aqui temos alguns desses recursos nas nossas bibliotecas eu acho que é um passo que precisamos dar muito rapidamente e que há condições para o fazermos e há uma quantidade de recursos que de outra forma não os poderíamos ter e a passar agora a uma outra questão que é a questão do Alexandre Manuel Reis que eu pergunto qual os contributos para os planos de ação para o desenvolvimento digital das escolas e penso que a questão disto rega tem a ver com aquilo que eu dizia inicialmente que neste momento portanto as nossas escolas em Portugal e o fundamental estão digamos convidadas até em um contexto de formação e então são do nome do foro por exemplo essa formação começou ontem estão em contexto de formação a desenhar os planos de ação para o desenvolvimento digital das escolas esse contexto de formação eu costumo dizer e tenho oportunidade de dizer como orador num webinar do Ministério de Educação para mim é como se estas ações naquele caso concreto aqui fossem reuniões de trabalho e porque cada escola tem nesta ação de formação o diretor ou alguém designado por ele um docente que será o responsável ou com responsabilidade na parte técnica e na parte das redes das escolas e um terceiro docente que se é um docente que em princípio deverá estar muito ligado à assistão intermédia um docente com capacidade a avalancar digamos e motivar os outros docentes portanto este trio no fundo representa aqui digamos também três eixos do digital o eixo da organização o eixo nacional portanto no fundo aqui representado pelo diretor neste conjunto de trabalho nesta formação o eixo tecnológico aqui representado nesta formação portanto pelo colega que é responsável na escola por as redes pelos equipamentos e pelos recursos digitais e onde ser o eixo o trabalho colaborativo entre os professores e da própria integração de tudo isto em contexto de sala de aula e neste momento as nossas escolas do país estão convidadas em conjunto no âmbito dos centros de formação de escolas a desenhar o seu plano de ação para o desenvolvimento digital das escolas como eu dizia olhando para a sua história conhecendo o seu contexto e desenhando um plano integrado obviamente no âmbito do projeto educativo que é digamos o documento primordial este plano que é importante que seja sentido que seja vivido seja realista mais do que x ou y páginas não é contra o inicio mas no fundo a escola olhar para si e perceber e decidir qual é o caminho que quer fazer e que pode fazer isto é isso que é importante também que os recursos têm para a transição digital e no âmbito da pergunta deste colega no fundo perguntava na vossa opinião como é que vêem o papel da autarquia o papel do poder local para contribuir para este designo da escola que é durante os próximos meses e em princípio a primeira versão deste plano estará terminada em julho portanto que as escolas vão desenhar este plano de ação para o desenvolvimento digital no fundo as linhas mestras no fundo o pensamento da comunidade escolar para a transição digital das escolas para integrar o digital ainda mais portanto na prática abativa porque como dissemos já bem no princípio estão a chegar em equipamentos nunca tivemos esta oportunidade de todos os alunos e professores terem equipamentos e estão a chegar a curatividade está a ser melhorada e também recursos digitais nos vossos municípios já existem eixos da escola virtual como é que vem o papel da autarquia aqui na contribuição ou no trabalho conjunto com as escolas para este plano de ação para o desenvolvimento digital vereadora Inês Barroso se quiser partilhar connosco estas suas ideias mesmo assim em cima da pena digamos assim no fundo vividas da alma e da sua experiência com certeza mas relativamente a esta questão e obrigado à colega Alexandre Reis pela sua pergunta relativamente a esta questão eu coloco ao contrário ou seja os municípios perguntam aos agrupamentos de escolas o que é que precisam de nós porque os municípios de forma alguma em qualquer projeto que desenvolvam e a vereadora Enrique há pouco também falava e nós também desde a oferta de recursos educativos tudo o que nós promovemos no nosso município é porque está alinhado com os projetos educativos dos agrupamentos de escolas portanto aquilo que eu gostava de transmitir em relação a esta pergunta é que o município de Santarém seguramente também a USA estarão obviamente receptivos a cooperarem tudo o que for possível para que este plano de ação seja execuível seja do ponto de vista da sua operacionalização um plano de ação eficiente eficaz e económico se me permitem este paralelismo em relação a estas três áreas porque por vezes nós fazemos planos e projetos e portanto se o Ministério de Educação não acompanhar se os municípios não acompanharem essas escolas não os conseguem implementar nem os conseguem desenvolver e é isto que temos que ter todos a noção é da responsabilidade que estamos nós ainda não aceitamos a delegação de competências ou a USA não sei nós ainda não o fizemos mas vêm aí tempos em que estas competências de educação vão entrar nos municípios e requerer dos municípios uma entrega ainda maior ao contexto educativo e ainda e obviamente que temos que estar todos receptivos a trabalhar na tal rede e perguntar aos agrupamentos o que é que precisam nós conseguimos ir até aqui e o que não conseguirmos vamos tentar encontrar a forma do agrupamento conseguir ou vamos manifestar junto das entidades hierarquicamente superiores obviamente a necessidade de se repensar e uma questão é claro é aquela que eu há pouco até focava que era a questão de igualdade de acesso à internet em todo o território isto é tão determinante é tão importante que o nosso Estado consiga fazer alguma coisa porque não podemos continuar a assistir a professoras dentro dos carros no alto do monte para terem rede para dar uma aula às crianças não podemos ter crianças a fazer dois ou três quilómetros para ir à sede da junta de freguesia para assistir às aulas não podemos não podemos os municípios tudo fazem e estou a lembrar me permitam ainda esta partilha ainda quando comemoramos agora o Natal o que é que nós fizemos proporcionamos espetáculos online portanto uma peça de teatro no âmbito da sensibilização ambiental que foi partilhada em todos os jardins de escolas em todas as escolas do primeiro ciclo acedemos acessos digitais para que todos partilhem mas isto tem que ser realmente acessível a todos se estiverem na escola estão em casa e se estão em casa têm que ter oportunidade têm que ter igualdade de oportunidades isto é é determinante para o sucesso educativo de um país e é muito importante que não nos esqueçamos Obrigado Veradora Riqueta Agradecendo também as perguntas que têm sido colocadas dizia que não posso estar mais de acordo aliás nós temos vindo a dizer isto ao longo das nossas intervenções não é? Porque de facto a questão aqui está em percebermos o que é que é o que é que é o plano traçado e vermos como é que podemos ser facilitadores facilitadores e mediadores porque como disse a vereadora Inês também é fundamental que façamos esta mediação com a tutela para percebermos para percebermos porque nós somos uma as câmaras têm uma relação de proximidade nós também não aceitámos ainda a delegação de competências porque entendemos não por termos contra a transferência mas porque entendemos que ainda não estão criadas as condições para que o possamos fazer nós temos uma relação de proximidade e portanto sabemos que o primeiro órgão a quem naturalmente as escolas se dirige ainda bem é às câmaras e nós temos que não só ser de facto facilitadores mas também sermos mediadores naquilo que as câmaras não têm também capacidade por si só de responder porque não têm capacidade para responder a tudo o que são as exigências e nomeadamente ao nível deste desenvolvimento digital eu reforçava a questão da rede que é de facto fundamental o acesso e dos equipamentos porque também é importante que as crianças tenham equipamento não é penso que iremos caminhar e espero que sim e espero que sim também para espaços para escolas que sejam espaços diferentes e em que os alunos possam estar com equipamentos fazer todo o trabalho na escola e que a escola possa ser de facto um espaço que tenha várias valências e que além da sala de aula tenha salas de estudo e de trabalho cooperativo e colaborativo e de equipamentos e de acesso também aos alunos que também será certamente facilitador e penso que será importante neste desenvolvimento digital Obrigado de facto para aqueles que me conhecem sabem que eu ficaria aqui muito mais tempo a conversar tem sido de uma riqueza enorme para mim tanto estar convosco e com estas partilhas mas também os mesmos que me conhecem sabem que eu gosto muito cumpridor das questões dos horários e estava previsto uma hora para o estabilhar acho que foram colocadas aqui questões muito pertinentes a imagem do trabalho cooperativo em rede que fui transmitida por vós para mim é uma é uma alegria portanto ver isto é um orgulho termos exemplos como este e portanto no nosso país felizmente também aqui na minha zona tenho tido a oportunidade de trabalhar com os municípios e com a comunidade municipal das melhores formas havia muitas más questões aqui colocadas mas como eu dizia também respeitámos o timing nosso vosso e de quem assiste e agora deixaria digamos um minuto ou dois para cada uma de vós de modo livre que se anunciaram uma mensagem e agora começava para a doutora Henrietta e depois para a doutora Inês Barroso portanto um comentário final a tudo isto portanto não digo uma previsão de futuro ninguém faz previsão de futuro mas depois desta nossa conversa que eu acho que foi muito rica para mim foi um prazer enorme conhecer-vos e falarmos sobre isto acho que é importante trazermos cada vez mais todos estes parceiros a falarmos a mesma linguagem um minuto ou dois para cada uma de vós deixar aqui umas palavras ou colocar alguma outra questão de modo genérico se assim entender então eu agradeço antes de mais naturalmente que quero neste minuto agradecer esta partilha também esta oportunidade de diálogo e de e de e de conversa que a Porto Editora nos nos deu relativamente àquilo que pode possa ser uma mensagem final eu acredito eu acredito e acredito que partilhámos isto não por ser professora só mas enquanto pessoa e cidadã eu acredito no poder libertador da educação e portanto a educação e as conquistas que tivemos com uma educação que chega a todos é fundamental é fundamental para a construção de sociedades melhores sociedades mais justas sociedades de pessoas felizes e portanto que ao ser felizes naturalmente tornam o mundo mais feliz acredito eu e portanto acredito no papel da educação na transformação do mundo acreditando nisto só posso ver o nosso papel enquanto parceiros enquanto municípios enquanto centros enquanto agentes de educação enquanto enquanto escolas enquanto famílias só posso ver este papel justamente nesta lógica de rede e de trabalho conjunto e que é naturalmente a lógica que não soma as partes mas que potencia as partes e portanto torna o trabalho naturalmente muito mais conseguido e terminaria assim quer dizer o que eu acredito é que a educação é o grande pilar é o grande pilar da democracia é o grande pilar do desenvolvimento e portanto só podemos só podemos investir nele e trabalhar para ele para ela para a educação muito obrigado outra Inês Eu gostaria de focar esta última intervenção sobretudo em três pontos primeiro agradecimento agradecimento agradecimentos agradecimentos à Porta Editora mais uma vez pelo convite agradecimentos à nossa vereadora Enriqueta ao doutor José Miguel Souza e sobretudo um agradecimento enorme porque este fórum não existiria se não tivéssemos os colegas participantes a todos aqueles que dedicaram este final de tarde para estarem connosco esse segundo lugar pegar realmente nas palavras da vereadora Enriqueta que é só acreditamos nas sociedades quando as sociedades forem instruídas e quando tiverem a igualdade de acesso à educação e quando são transformadas pelos próprios agentes educadores que são os encarregados de educação que são os docentes que são todos aqueles que contactam com as crianças e os jovens dos nossos conselhos e portanto deixar esta esta mensagem por último dizer que no meu entendimento e nós ainda bem não focámos muitas nossas intervenções só no âmbito da pandemia porque os projetos que trazemos já eram anteriores à pandemia e porque os projetos que queremos fazer são posteriores à pandemia portanto estamos a crer é que esta é uma oportunidade única de nos transformarmos e portanto todos somos poucos para trabalhar na transformação da educação porque eu acho que no espaço de um ano não houve nunca não temos registro na história de no espaço de um ano ter capacitado tantos professores no âmbito de uma área estaríamos ainda a planear fazer formação teríamos colegas que ainda estariam um pouco resistentes ou pouco receptivos à transformação da forma do ensino de ensino atual mas o que é certo é que tudo isto constitui um desafio gritante em que todos temos que estar integrados não nos esqueçamos e ainda há bem pouco tempo ouvia também numa conferência que tive a oportunidade de assistir um dos oradores dizia-nos reparem a internet apareceu em 1990 passados 30 anos estamos em 2020 com uma transformação da educação neste caso da educação e do contexto mundial completamente diferente ninguém conseguiria imaginar em 1990 o que a internet faria no nosso mundo e agora estamos a perguntar e a dizer aos nossos jovens que optem por estudar com uma profissão mas que profissão é que nós queremos porque nós não sabemos as profissões que vamos precisar em 2050 o mundo está a transformar-se a uma velocidade alucinante e a educação tem que acompanhar a juventude e as transformações que esta juventude está a viver portanto nós de antes desculpem ainda ocupar aqui mais 30 segundos nós de antes tínhamos mais facilidade em optar em selecionar o que é que seguíamos que o futuro queríamos e quando tirávamos um curso era para fazer aquilo o resto da vida e eles não eles hoje tiram um trabalham no outro podem fazer a licenciatura num podem fazer o mestrado do outro podem apostar no ensino profissional que é determinante para o nosso país têm saídas inúmeras e podem e portanto não é fácil conseguirem escolher aos 15 anos quando optam por ensino secundário ou profissional pelos cursos não é fácil para eles e nós temos que estar à altura de os conseguirmos ajudar portanto não sabemos quais são as profissões sabemos que queremos acompanhá-los e sabemos que queremos dar-lhes mundo portanto os municípios trabalham assim trabalham com os agrupamentos para efetivar os sonhos dos alunos do nosso país muito obrigada Porta Editora muito obrigada a todos até um dia bem haja muita saúde para todos obrigada também muito obrigado e eu ficava com duas das vossas palavras felicidade e agradecimento muito obrigado a todos que vão nos assistir e boa tarde novamente muito obrigada obrigada